Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, senão seus V-Bugs da sua conta irão sumir. Salve seus V-Bugs com seu like. E nesse vídeo, vocês vão ver os bugs e falhas mais inacreditáveis que você pode tirar vantagem do Fortnite Battle Royale. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns Glitchs muito insanos que você pode estar fazendo no Fortnite. Esses Glitchs estão ativos agora no Fortnite e se você utilizar eles, não se esqueça que esses Glitchs não são ensinados pra você tirar vantagem do seu oponente durante as partidas. E sim pra você se divertir com seus amigos no modo parquinho, no modo laboratório ou no modo festa royale. E lembrando que se você fizer esses bugs em partidas e acabar sendo banido do Fortnite, o GGL estar aqui não se responsabiliza. E bom, eu praticamente conheço todos os bugs e falhas do Fortnite. Então assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo de todos os bugs do Fortnite. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito simples, você tá afim de ganhar um presente absolutamente de graça no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscrito. Vou dar diversos itens na loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. E lembrando que quando esse pacote chegar no Fortnite, eu estou fazendo várias doações desse pacote. Em média eu vou estar doando 5 pacotes aí, desses aí absolutamente de graça pros inscritos. Então se você tá afim de ganhar esse pacote absolutamente de graça, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me apoiar na loja do Fortnite com a tag GGALISTAR-YT. E deixa nos comentários o seu nick da Epic e plataforma que você joga. Além disso, comente, eu uso o código. Coloque o código de ALISTAR-YT que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E lembrando que eu estou enviando skins todos os dias absolutamente de graça pros amigos da Epic Games. Então se você já é meu amigo, cara, só espera porque a sua hora vai chegar. E você vai ganhar um presente de graça de mim. E se você tiver Instagram, cara, me manda agora uma foto lá, me apoiando na loja do Fortnite com o seu nick da Epic e plataforma. Pra mim poder te adicionar e você ter mais chances de ganhar uma presença de graça de mim. E além disso, deixa lá na última postagem o seu nick da Epic pra você também ter mais chances. E bom, se você ainda não deixou o like e se inscreva no canal, agora é a hora, mano. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos chegar logo na meta dos 250 mil inscritos. Vamos que vamos, eu confio em vocês. Então se você não tá inscrito no canal, já se inscreva. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. E no primeiro glitch eu vou ensinar pra vocês como vocês podem ficar embaixo do mapa no modo Festa Royale. E bom, o que vocês vão precisar fazer primeiramente pra fazer esse bug, vocês vão ter que ir nessa localização do mapa, na pista de corrida e garantir o seu carro, que é o quad a jato que você vai precisar pra fazer esse bug. Após fazer isso, localize-se até a região da balada, perto da região dos quicantes, entre dentro dessa fenda que leva pra baixo do palco de show e utilize o litro nessa região. Fazendo isso você vai afundar pra baixo da terra. E pra você fazer esse próximo bug, você tem que iniciar uma partida no modo laboratório de batalha. Após fazer isso, vá até a base da TNT Tina e encontre um barril explosivo de gás. Após você encontrar esse barril, pegue ele e se localize pra alguma região afastada da base da TNT Tina. Após você ficar numa distância razoavelmente boa dessa base da TNT Tina, você vai apertar no seu botão de picareta e a sua picareta vai ficar bugada com o barril de gás dentro dela. E após você fazer isso, você vai ter que encontrar uma localização perto da sua, onde esse barril de gás vai ficar invisível. Pra você encontrar ele, não é tão difícil, você vai acabar batendo nele, vai conseguir sentir esse barril. E após você encontrar esse barril, suba em cima do barril. Após você subir em cima do barril, você vai começar a voar. Exatamente, eu sei que não faz nenhum sentido, mas por algum motivo desconhecido você vai conseguir voar. E você vai conseguir ficar voando no alto do mapa do Fortnite. E na tela do seu amigo, ou até mesmo do seu inimigo, você vai continuar parado no mesmo lugar. Porém, na sua tela, você vai estar flutuando pelo mapa. E bom, pro próximo glitch acontecer, você tem que ir exatamente nessa localização, no modo festa royale, embaixo dessas escadarias de madeira. Utilize um quadro de ajato para usar o impulso dele, embaixo da escada, até que uma hora você vai entrar pra dentro da água. Após um bom tempo, eu consegui fazer esse bug. E confesso pra você que você também vai conseguir fazer ele. Após você fazer ele, pela primeira vez você consegue, já tem uma noção, que consegue fazer ele várias vezes. E eu garanto que esse glitch é muito divertido pra você mostrar pros seus amigos. E eles com certeza vão ficar muito surpresos. E pra esse próximo bug funcionar, você precisa ir nessa localização do mapa, na cidade do restaurante do Peixoto. Chegue perto dessa casa, construa duas paredes e um teto bem nessa parede perto da lixeira. Após você fazer isso, leve um barco até essa região e use o barco para entrar para dentro da terra. Exatamente, é só você ficar andando pra frente, nessa localização onde eu estou. Até que uma hora você vai entrar pra dentro do chão. Eu recomendo que você faça esse bug com o barco de frente, porque é muito mais simples. Mas se você também quiser fazer esse bug com o barco de costa, fica a sua preferência. E bom, entrando nesse bug você pode explorar algumas partes do mapa, porém em algumas partes você pode acabar sendo eliminado. Então na minha opinião esse bug não é muito bom, mas você pode mostrar pro seu amigo e impressionar ele. E pra esse próximo bug você tem que entrar no modo festa royale. A partir daí, encontre uma cabine telefônica onde você possa trocar de skin. Após você fazer isso, selecione uma skin que você quer utilizar. Após isso, clique no botão de selecionar ao mesmo tempo o botão de sair de dentro do vestiário. Após você fazer isso, entre novamente no vestiário e você vai ver um bug muito insano que vai acontecer ali nas suas skins. Você vai ver que uma vai ficar por dentro da outra e vai ficar tudo bugado. E você pode fazer isso mais de uma vez. Você pode fazer isso várias vezes até que uma hora o seu lobby vai ficar cheio de skins. Você vai ver uma skin por cima da outra, assim como eu consigo ver no vídeo que está aí na tela pra vocês. O inventário fica absolutamente bugado e você pode fazer esse bug. E é um bug muito simples que eu acho que qualquer um consegue fazer. E além disso, esse bug vai ficar bugado até mesmo nas partidas. Se você olhar pro céu, você não poder ver bem no centro do mapa do modo festa royale que as skins que você bugou vão ficar flutuando. E esse é um bug bem engraçado. E pro sexto glitch, eu vou ensinar pra vocês um método muito fácil pra você utilizar o FOV no Fortnite. Esse método você pode fazer em qualquer lugar do mapa, porém, eu vou estar fazendo na agência. E bom, o que vocês vão precisar fazer é construir exatamente como a gente está construindo nessa gravação pra vocês. Uma parede de cada lado, duas paredes. Edite o triângulo exatamente como está no vídeo. Após fazer isso, pegue o barco, chegue bem próximo da parede e comece a bugar naquela parede, hein? Andando com o barco para frente. Após isso, peça ajuda pra algum amigo seu. Até mesmo você mesmo pode fazer isso. Apenas edite, edite esse triângulo dessa forma que eu estou editando. E depois vocês vão acabar bugando. Vocês vão ficar com o FOV no Fortnite. Caso vocês não saibam o que é FOV, FOV é a distância de visão da câmera do personagem. E vocês vão ficar com o FOV como se você estivesse mirando com o barco. E esse bug é um bug muito legal caso você jogava Fortnite antes da temporada 8. Onde você podia utilizar a tela esticada e utilizava o FOV. E muitos propleiras daquela época utilizavam. E agora você pode utilizar ele também no Fortnite. E eu acho que esse bug merece seu like e sua inscrição. Se você ainda não deixou seu like, já deixa. E pro próximo bug, você vai precisar ir na ilha do tubarão e pegar um barco. Após você pegar um barco, vá nessa localização que eu me encontro. Construa uma escada nessa direção. Quebre aquela grade. Após isso, localize seu barco nessa exata posição. Após isso, quebre esse chão. E quebre o segundo chão. Após isso, entre dentro desse buraco com o seu barco. E depois comece a movimentar o barco. Uma hora ou outra, você vai acabar bugando e vai entrar pra dentro do chão. E depois comece a fazer um barco. E pra você sair desse glitch, basta você ir perto da van nesse container. Chegar exatamente nessa localização que você vai sair de dentro do bug. E pra você fazer esse próximo glitch, basta apenas você chegar nessa localização que eu me encontro dentro do prédio do tubarão. E quebre esse chão. Após quebrar esse chão, quebre essa outra estrutura abaixo do chão. Que você vai conseguir ficar andando ali por cima, como se você estivesse flutuando. E as pessoas que ficarem embaixo dessa estrutura, não vão poder te ver. Porém, você vai poder ver elas. E os seus tiros irão atravessar essa estrutura. E você consequentemente vai poder eliminar eles. E fazendo esse bug, você vai ter muita vantagem no jogo. Por isso eu não recomendo que você faça. E esse vídeo foi feito apenas como forma de denúncia. Se você quiser fazer algum desses bugs, pra apenas se divertir com seus amigos, não tem nenhum problema. Mas agora se você for utilizar eles, pra você tirar vantagem no jogo. Eu recomendo que você não faça isso. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho. E compartilhe o vídeo para todos os seus amigos. Muito obrigado. E até o vídeo de amanhã. Fui!